E aí mano? E aí mano? Tranquilo? Porra, qual foi daquela ideia lá? Se liga só, tô saindo fora mano, o papo é esse mano? E a responsa nas ruas mano? Como é que fica? Bateu quatro anos pro Ellison, tá ligado? Dois anos pro MM, eu vi que acabou de ir agora Branca foi pra igreja, tá ligado? Tá salvo, só sobrou eu no bagulho irmão E agora? Tá ligado? Mas como assim cara? Mano, tô saindo fora, tá ligado? E tua família cara? Tô fazendo isso pela minha família, ó é mano? Quero ter oportunidade em eles e dar orgulho pra eles, tá ligado? Tá certo disso cara? Tô certo mano, tô certo Vai viver de que irmão? De rap Vou viver de rap Dinheiro cara? Dinheiro nós corre atrás, sempre foi assim Onde tu quer chegar com isso irmão? Onde eu quero chegar mano? Olha pro céu, olha Fica só num ponto irmão Lá longe Observa que não tem limite É uma imensidão azul pra ser explorada, tá ligado? É lá onde eu quero chegar Além do céu O poder da mente irmão Tu consegue tudo Tá ligado né? Quero um futuro pra mim, tá ligado? Porra mano Castelo pra minha coroa Liberdade Liberdade Não tem preço irmão Liberdade pra voar Vai viver entre as nuvens né mano? É mano Liberdade pra ir pra onde quiser Quem diz que tu não pode voar mano?